Muito boa noite, aqui ZYB854, TV Record, canal 7, São Paulo. Até que enfim é sexta-feira. Hoje, sexta-feira, 16 de julho de 1993. São Paulo, terra boa. São Paulo, terra da garoa. E a gente está abrindo o programa de hoje, o Shop Car, o seu programa preferido, num dos locais mais pitorescos de São Paulo. Justamente aonde tudo acontece. No programa de hoje, o Shop Car, você vai conferir veículos nacionais, importados, novos e usados, tudo que tange ao meio automotivo, amortecedores, peças, serviços, enfim, para você equipar o seu amigo, o seu carro, aquele que te leva e traz para o trabalho, para o lazer. Enfim, o Shop Car é um programa especialmente feito para você. Qualquer dúvida que você tiver do nosso programa Shop Car, liga 813-3311. A propósito, se você quiser anunciar o telefone, é o mesmo, 813-3311. Bom programa para você!